E vamos começar o nosso jornal nesta terça-feira gelada aqui em Campo Grande, falando sobre a Prefeitura da Capital, que por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Associação da Feira Central Cultural e Turística de Campo Grande, lançam concurso cultural do Festival do Sobá, que vai premiar aí a melhor frase sobre esse prato tão tradicional aqui de Campo Grande. O festival acontece de 10 a 12 de agosto, mas as inscrições se encerram na próxima sexta-feira, agora dia 13 de julho. Podem participar estudantes de terceiro ao quinto ano da Rede Municipal de Ensino. A escola participante deve entregar uma frase com a temática de valorização do Sobá como símbolo cultural daqui da nossa capital. O concurso vai premiar o autor da melhor frase com um notebook, olha só que bacana. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas lá no site www.campogrande.ms.gov.br barra sectur, que é a Secretaria de Turismo. O resultado também será divulgado no site. Para quem não conhece o Sobá, você que está fora de Campo Grande, está em outra cidade, outro estado e até outro país, o Sobá é um ensopado de macarrão, uma massa caseira que vai tiras de omelete, tiras de ovo, tirinhas de omelete ali, carne ou de porco ou carne bovina, cebolinha e um caldo muito especial feito de carne, da própria carne. No início deste ano, o Sobá foi eleito o prato típico aqui da capital num concurso popular e se tornou aí um patrimônio cultural imaterial da cidade. Olha só, eu duvido que tenha alguém que não goste muito de Sobá. Quem já provou, experimentou, tem a certeza que gostou e não esquecerá jamais. Bom, os estudantes convocados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni do segundo semestre de 2018, tem até esta terça-feira, hoje, para confirmar as informações declaradas na inscrição e garantir a bolsa de estudo. A lista de aprovados foi divulgada no dia 2 de julho. O procedimento é feito nas instituições para o qual o aluno foi classificado e não envolve mais o Ministério da Educação. Quem não confirmar as informações não terá direito à bolsa. Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 16 de julho. A partir do dia 30, os estudantes podem entrar na lista de espera do programa. Neste semestre, são oferecidas pouco mais de 174 mil bolsas de estudo totais e parciais em cerca de 1.460 instituições de ensino superior. Para ter direito a uma bolsa integral, o candidato deve comprovar aí uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais, de 50%, são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até três salários mínimos. Olha aí, mais um acidente em Campo Grande. Todo dia tem um, né? Motorista de 50 anos provocou aí um acidente na manhã desta terça-feira aqui na capital, depois de avançar a preferencial e bater contra outro veículo lá no bairro Copa Trabalho. Vamos conferir aí no Fato Zoé 10 de hoje com o nosso repórter Marcos Tenório. O capotamento ocorreu no cruzamento da Avenida Florestal com a rua Guanandi, no bairro Copa Trabalho. Segundo relatos de testemunhas, o condutor do Uno Branco, de 50 anos, teria avançado a preferencial e acabando colidindo com o Voyage. O sargento Epifânio Domingos, da Polícia Militar, fala que o local é sinalizado e que o acidente foi provocado por uma falta de atenção e que as vítimas recusaram atendimento médico, pois não sofreram ferimentos graves. Essa colisão aqui, seguida de capotamento, veio ocorrer nesse cruzamento em que o veículo Voyage, o que capotou, descia a Avenida Florestal no sentido centro-bairro e o Fiat Uno trafegava na rua Guanandi, sentido Euler de Azevilo. Nesse cruzamento houve a colisão, seguida de capotamento. O local é sinalizado, tem todas as sinalizações. Provavelmente a causa desse acidente foi um desrespeito à sinalização ou falta de atenção. As vítimas estão bem, recusaram o atendimento do corpo de bombeiro, condutor e passageiro do veículo Voyage que veio a capotar estão bem, o condutor está apenas com uns ralados na perna, na altura do joelho, nada mais. O Fiat Uno estava com o licenciamento atrasado e foi encaminhado para o pátio do Detran. É, isso aí é pura desatenção dos motoristas. Eu já falei e repito aqui várias vezes, os motoristas de Campo Grande é muito desatento, além de ser imprudente, porque eu nunca vi uma cidade para motoristas e motociclistas, principalmente, cruzarem semáforo, sinal vermelho a toda hora e passar em preferencial, que nem um louco, como se estivesse na sua mão certa. E aí isso acaba provocando os acidentes que a gente cansa de ver aqui todos os dias, e não só uma vez por dia, não. São várias vezes por dia que a gente registra e vê esses acidentes aí pela cidade inteira. Estão abertas as inscrições para mesários voluntários das eleições de outubro de 2018. Em Campo Grande, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o TREMS, são mais de mil vagas disponíveis. Os eleitores que têm interesse de participar como voluntário podem se cadastrar pelo site www.tre.ms.jus.br. O cadastro pode ser feito até a próxima data das eleições, pertinho das datas das eleições aí. Mas é recomendado manifestar esse interesse o quanto antes, porque a partir desse mês de julho agora, os cartórios eleitorais já dão início às convocações. Então, para que você possa se preparar, se você quer ser voluntário aí nas eleições, então faça isso agora. Para compor a equipe de mesários, é necessário ter aí mais de 18 anos, não ser candidato ou fazer parte da diretoria de nenhum partido político, e não desempenhar cargos de confiança no Poder Executivo. E também não pode ser autoridade ou agente policial. Após três dias de resgate, os 12 meninos e o técnico de futebol foram retirados da caverna Tan Luang, no norte da Tailândia, e graças a Deus passam bem. A operação desta terça-feira foi a mais desafiadora, porque chovia muito e o número de resgatados foi superior ao das missões anteriores. Como estava previsto, o técnico de 25 anos foi o último a voltar à superfície. Oito crianças em dois grupos de quatro pessoas já tinham sido retiradas da caverna desde o começo das operações, no domingo, domingo passado. De acordo com o jornal The Guardian, ao sair do local, os resgatados passaram por um hospital improvisado ali na boca da caverna e em seguida foram transferidos de ambulância para um helicóptero para serem levados ao hospital da província de Xiangray, que fica a cerca de 70 quilômetros do local dos resgates. Foi um resgate difícil, muita gente no mundo inteiro acompanhou isso, a gente ficou, na verdade, torcendo muito para que desse certo. Para quem não sabe da história, para quem não acompanhou a história, um técnico de futebol levou pelo menos esses 11 garotos para dentro, para um passeio de caverna. Era um passeio que ele costumava fazer normalmente. Só que o que não se esperou é que nesse dia choveria muito, choveu muito nesse dia, a chamada chuva das monções, ali na Tailândia, naquela região da Tailândia, e a água acabou entrando e tapando as entradas, a entrada principal da caverna ali, o que exigiu um resgate com o uso de mergulhadores e tal. Foi uma operação difícil, envolveu mergulhadores de vários países, não só da Tailândia, gente muito treinada para mergulho em caverna, e graças a Deus deu tudo certo. Todos os meninos que tinham entre 11 e 17 anos foram retirados junto com o técnico ali de 25 anos. Um bebê de 9 meses e uma menina de 5 anos tiveram queimaduras graves após uma casa lá no Parque do Lajeado, aqui na capital, pegar fogo. Sete crianças e uma mulher estavam na residência no momento do incêndio. Vamos conferir aí em mais um Fato Zoé 10 com o repórter Marcos Tenório. O corpo de bombeiros foi acionado depois que uma casa acabou pegando fogo no Parque Lajeado. Sete crianças e uma mulher estavam na residência no momento do incêndio. O bebê de 9 meses de idade foi o último a ser resgatado e ele estava inconsciente e com várias queimaduras. No local haviam sete crianças de 9 meses a 13 anos de idade. Uma vizinha relatou que entrou em desespero e não sabia de onde tirar forças para resgatar as crianças. Ela acabou pedindo ajuda para moradores da região que acabaram salvando as crianças. Passaram por ali as crianças gritando, chorando. Olha, eu entrei no desespero, sabia o que fazer, não tinha de onde tirar forças para tirar as crianças de dentro. Aí eu pedi ajuda, saí correndo, pedi ajuda lá para o menino ali na igreja. Pedi ajuda, pegou ele, ele pegou, entrou lá dentro, chamou o resto do pessoal para vir ajudar tirar, abrir, arrancar essa grade ou a porta para poder tirar o resto das crianças que ficou aqui dentro. Meu pai e o outro menino tiraram o bebê. Meu pai achou a nenenzinha aqui, meu pai achou a nenenzinha. A Mara não sabia onde ela estava. O bebê de 9 meses e a mãe foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento do bairro universitário. O vizinho, que ajudou no resgate, e as outras 6 crianças foram encaminhadas para a UPA da Vila Almeida. Um curto-circuito pode ter ocasionado um incêndio, mas a perícia está no local para apontar as causas do incidente, que deixou a casa totalmente destruída. Esse caso aí parece que foi um curto-circuito mesmo que provocou esse incêndio, mas nós estamos numa época de inverno e temperaturas baixas, que os incêndios também acontecem demais porque as pessoas deixam velas acesas dentro de casa ou fazem uma fogueirinha para poder aquecer um pouco mais. Isso é um perigo. E falando nesse tipo de incêndio, olha só, de 1º de janeiro deste ano até hoje, o Corpo de Bombeiros já atendeu a mais de 2 mil chamadas para combater incêndios em terrenos baldios aqui em Mato Grosso do Sul. Esse aumento foi de 62% em relação ao mesmo período do ano passado, com uma média de 11 chamados por dia. Os dados da corporação mostram que nesses primeiros sete meses do ano foram registrados mais de mil focos de incêndio em vegetação, lixo, pedaço de madeira e também em construções na área urbana das cidades. Do início do mês até hoje, já foram computados ao todo cerca de 320 chamados, sendo 120 em Campo Grande e 200 no interior, do início do ano até agora. Nesse mesmo período, do ano de 2017, o número era um pouco mais alarmante, até 140 só na capital e 240 chamados no interior. O Corpo de Bombeiros reforçou o efetivo de militares para combater esses focos de incêndio na área urbana de todo o Estado. As equipes extras também devem ser mantidas até pelo menos o mês de novembro, quando começa a diminuir esse período seco. Eu já falei aqui uma vez no programa, eu quero reforçar essa questão que as pessoas têm, essa mania que as pessoas têm de queimar lixo ou em terreno baldio ou na frente das suas próprias casas. Eu já vi muito isso perto da minha casa, vizinhos ali, juntam aquele monte de folha na calçada, na rua, vai lá e põe fogo. Pode parecer inofensivo a princípio, mas não, porque um ventinho que bate ali leva essas fagulhas dessas folhas que estão queimando para terrenos, leva isso pelo ar e isso pode acabar causando incêndio em terrenos baldios ou outras matas por aí. O tempo está muito seco, não chove, está tudo seco, folhas secas, a pastagem toda seca e qualquer fagulhazinha de fogo pode provocar um incêndio aí de proporções até inimagináveis. Então vamos evitar fazer isso. Não precisa colocar fogo em lixo, em terreno baldio, essa coisa não. Junta o lixo, põe num saco, junta as folhas, põe num saco plástico e deixa lá que os lixeiros vão recolher isso da mesma forma. A Justiça acatou o pedido da Prefeitura de Campo Grande e manteve o decreto que extingue a cobrança da tarifa mínima na conta de água. A decisão do juiz Marcelo Andrade Campos saiu ontem e garante, na prática, aí que a população pague apenas o que consumir de água. Com a decisão, fica vigente o decreto que estabelece a tarifa mínima de 5 metros cúbicos até o dia 1º de janeiro de 2019. A partir dessa data, a cobrança será totalmente extinta. Até o ano passado, a concessionária de águas da capital cobrava um valor fixo para quem consumia até 10 metros cúbicos de água, que era de R$ 45,00. Somando isso aí aos R$ 30,00 de esgoto, da tarifa de esgoto, totalizaria R$ 75,00. Então, ou seja, consumindo ou não água, se você fechasse totalmente as torneiras, hoje a gente é obrigado a pagar uma taxa mínima de R$ 75,00, mesmo não consumindo nada. Essa tarifa era cobrada mesmo se o consumidor não gastasse. Agora não. Agora fica valendo 5 metros cúbicos até o início do ano de 2019 e a partir daí a prefeitura não pode mais cobrar tarifa mínima. Então passa a valer o que você consumir. Se você consumir 3 metros cúbicos de água, vai ser cobrado por 3 metros cúbicos. Se você passar um mês inteiro fora de casa com as torneiras fechadas e não consumir nada, a conta tem que vir zerada. O Campo Grandense está congelando nesses últimos dias. Olha, está difícil sair da cama. Ontem e hoje foram dois dias complicados para tomar banho, para sair da cama. Acho que já fazia tempo que a temperatura não caía tanto e tão bruscamente aqui na capital como caiu de domingo para segunda, de ontem para hoje também. O nosso repórter e produtor Richard Lima vai falar agora para a gente ao vivo, uma inovação aqui no nosso jornal. Nós vamos ter alguns ao vivos com o Richard aqui. O que aconteceu com o tempo? Richard, boa tarde. Deve estar congelando aí fora. Bom, boa tarde, Jorge. Boa tarde para você que acompanha o Jornal da Tarde. Então, olha, o que aconteceu é que uma frente fria que está vindo do Uruguai e está cruzando aí todo o país. Cruzou o Mato Grosso do Sul, passou pelo interior e chegou até aqui na capital. Hoje, por exemplo, como vocês podem ver, o tempo está um pouco mais... Mais de sensação térmica foi de 9 graus. E por aqui, olha, o ventinho está frio, hein? Olha, o Rizio, agora eu queria saber o seguinte. Eu estou prevendo uma viagem no final de semana, estou querendo ir para Bonito. Minha irmã veio de fora. Quero saber como é que vai dar o tempo nesse final de semana aí? Será que vai estar bom esse frio? Continua até quando? Dá para saber ou não? Então, Og, o Instituto de Meteorologia Nacional, né, informou que hoje a sensação térmica vai chegar aí por volta de 5 graus durante a madrugada. A previsão é que você que vai viajar, o meu conselho é que você leve blusas, porque a previsão é que essas baixas temperaturas continuem aí até o fim da semana. É com você, Og, e até a próxima. Valeu, Richard. Bacana, bacana. É o Jornal da Tarde aqui inovando, né? Nós vamos ter alguns ao vivos aqui, diariamente aqui, para falar e trazer diretamente da rua para vocês uma série de informações. O que você acha, olha só agora, você que precisa, né? O que você acha que você precisa para ser feliz? Um carrão? Dinheiro? Bastante dinheiro? Um belo emprego? Uma casa maravilhosa para você desfrutar? Para cada um de nós a felicidade é muito relativa, né? Mas olha só que bacana. Um estudo da Universidade de Harvard revela que para ter sucesso nós precisamos fazer tudo ao contrário. Entendeu? Não deve ter entendido, né? Eu também, antes de ver esse vídeo, também não tinha entendido. Então dá uma olhada nesse vídeo do nosso Tá Na Web de hoje. Ele é um pouquinho longo, mas presta muito atenção porque vale muito a pena. Dá uma olhada. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso deveríamos fazer praticamente tudo ao contrário do que fazemos. A maioria das pessoas pensa assim Quando eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu acabar de pagar as prestações do meu carro, eu vou ser feliz. Mas as coisas não funcionam assim. Quando conseguimos o que queríamos, ficamos brevemente felizes, mas logo mudamos o foco para a próxima meta, ou melhor, para o próximo problema. O erro está na fórmula. Achamos que o sucesso traz a felicidade, mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde o autor Sean Eichor, que diga-se de passagem, tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19% e no final do segundo ano em 57%. É difícil de acreditar, mas Sean Waker explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por três categorias gerais. O otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios. Sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais e a maneira como você lida com o estresse. E finalmente, Eichord diz o que quase todo estudante adoraria ouvir. As suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados. Então tá, ser feliz e otimista é o que nos traz sucesso. Agora só falta descobrir como ser assim. Vamos ver as quatro principais lições do livro. Primeiro, podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo. O efeito Tetris. Um estudo mostrou que pessoas que jogaram Tetris várias horas por dia durante três dias seguidos passaram a enxergar o mundo todo como um grande jogo de Tetris. Elas ficavam imaginando blocos nos seus pensamentos, enxergavam todos os objetos do dia a dia se encaixando, estantes de livro, móveis da sala, carros na estrada e até sonhavam com blocos caindo e sendo organizados. O que isso mostra é que o nosso cérebro pode ser treinado para enxergar o mundo de uma certa forma, seja ela negativa ou positiva. Então você deve criar hábitos positivos que moldem o seu cérebro dessa forma. E eles são muito mais simples do que você imagina. O principal deles é gratidão. Escreva todo dia de manhã três coisas pelas quais você é grato. Use dois minutinhos para mandar uma mensagem e um e-mail de agradecimento para alguém assim que você chegar no seu escritório. Isso é um hábito utilizado por empresas como Facebook e Microsoft. Além disso, o livro também recomenda meditação e exercícios físicos. Segundo, veja problemas como desafios, não ameaças. O autor chama isso de cair para cima ao invés de cair para baixo. Após cada falha, crise ou catástrofe, três coisas podem acontecer. Ou nada muda, ou você fica preso em um espiral negativo e mais coisas ruins acontecem, ou você volta mais forte do que nunca. Não preciso dizer que o terceiro é o melhor cenário. E a parte boa é que sempre que algo ruim acontece, o seu cérebro cria vários cenários alternativos imaginários e é aí que você deve assumir o controle. Você tem que escolher acreditar no cenário alternativo que vai te fazer trabalhar mais ao invés do que vai te fazer desistir. Pensa nesse exemplo. Antes da fama, os Beatles fizeram uma audição com a gravadora Deca e foram recusados. Com alguma desculpa sobre guitarra elétrica está saindo de moda e até que eles não tinham nenhum futuro na música. Como bem sabemos, eles não desistiram e três meses depois foram contratados por outra gravadora. O resto é história. Como o próprio Acre diz, eu não me importo nem um pouco se o copo está meio vazio ou meio cheio desde que eu possa enchê-lo. Terceiro, não abandone os amigos, não pare de socializar. Qual a primeira coisa que fazemos quando estamos atolados de trabalho? Abandonamos totalmente a nossa vida social para dedicar o máximo de tempo a esse trabalho. Novamente, errado. O que Sean Waker viu na sua pesquisa foi que os estudantes que praticamente moravam na biblioteca e comiam nos seus quartos para que pudessem usar todo o seu tempo para estudar não eram os que tinham o melhor desempenho. Eles eram os que entravam em colapso nervoso, desistiam e acabavam pedindo transferência para outra universidade. O melhor jeito de sobreviver ao estresse e a sobrecarga de trabalho é justamente o oposto disso. Devemos aumentar o investimento nas conexões sociais. Quanto mais trabalho, mais precisamos de amigos. Mas e o que nos impede de pôr tudo isso em prática? Basicamente, é a falta daquele impulso inicial que faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer o que sabemos que temos que fazer. É aí que entra a quarta lição, a regra dos 20 segundos. Se você conseguir tornar um hábito positivo de 3 a 20 segundos mais fácil de começar, sua probabilidade de fazê-lo de fato aumenta drasticamente. E o mesmo funciona para os hábitos negativos. Tá assistindo televisão demais? Simplesmente tire as pilhas do controle remoto criando um atraso de 20 segundos no seu impulso de VTV. Isso certamente vai diminuir o tempo que você gasta nesse hábito negativo. No livro, o Sean Waker conta que dormia com as roupas da academia e com o tênis do lado da cama para garantir que iria direto se exercitar assim que acordasse. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. 1. Fortaleça suas conexões sociais e 6. Para pôr tudo isso em prática, use a regra dos 20 segundos. Ok? Vocês perceberam como é que a gente às vezes faz tudo ao contrário? A gente primeiro começa a buscar dinheiro, sucesso, realização pessoal para adquirir a felicidade. De repente, vem um estudo de Harvard, que é uma universidade super conceituada no mundo inteiro para dizer que tem que ser o contrário. Na verdade, a gente tem que ser feliz para alcançar as outras coisas. É fácil? Não, não é fácil ser feliz, mas você precisa ter iniciativa. E começa com essas pequenas atitudes que esse vídeo mostra. Você precisa ter gratidão, você precisa ter amigos, você precisa ter iniciativa para fazer as coisas e ter otimismo. Pensar sempre positivo, porque o pensamento positivo atraem para a gente as coisas positivas. Então, vamos tentar ser mais feliz. Eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo há muitos e muitos anos, que eu sempre repito diariamente para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Eu prefiro ser feliz do que ter razão, porque a razão a gente pode perder a qualquer momento e por qualquer coisa. Numa discussão no trabalho, numa discussão no trânsito, num bate-boca, numa repartição pública. A gente se exalta e perde a razão. Agora, felicidade, meu amigo. Se você não permitir, ninguém tira a tua felicidade de você. Entendeu? Vamos ser felizes primeiro para poder conseguir atingir o sucesso depois? Esse é o recadinho que fica para vocês nesta terça-feira fria aqui no Jornal da Tarde. E assim a gente vai encerrando para voltar amanhã à uma e meia da tarde. Se bem que, olha só, hoje a gente poderia estar, sabe aonde agora? Na frente da TV e em casa, né? Esperando o jogo do Brasil nas quartas de final. Mas, infelizmente, não deu. Não era para a gente ser. Então, vamos ser felizes. Vamos continuar trabalhando. Vamos torcer agora pelas próximas seleções que vão chegar até o final. Não importa para quem seja. Vamos curtir o futebol. Vamos assistir do mesmo jogo. O jogo vem daqui a pouco. Qualquer a Bélgica aí? A Bélgica que está entrando em campo, né? Bélgica é quem? A Bélgica e França. Escolhe um time. Ou seja para a Bélgica. Ou se está com a raiva da Bélgica porque tirou a gente, nós para a França. Mas vamos ser felizes e vamos buscar sucesso. Ser feliz, ser otimista, vamos nos socializar e deixa razão para os outros. Deixa que os outros tenham razão. Vamos curtir a nossa vida. Gente, um belo abraço para vocês. Amanhã, quarta-feira, uma e meia da tarde. Estamos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho